Música Nessa semana a Porsche comemorou 50 anos da sua primeira vitória na mais emblemática prova de longa duração do planeta, as 24 horas de Le Mans. Essa conquista histórica da marca alemã aconteceu no dia 14 de junho de 1970 com o Porsche 917. Um ano depois, a indústria do cinema levaria as telonas do mundo inteiro a um dos mais icônicos filmes sobre corridas de automóveis, 24 horas de Le Mans. Música Então se ajeita bem no sofá, porque um dos maiores ícones de todos os tempos dos filmes de ação de Hollywood é o protagonista desse clássico das pistas, Steve McQueen. 55 carros, 110 pilotos e as 24 horas mais poéticas do planeta, Le Mans. Esse foi o tema escolhido pelo piloto e ator estilo rebelde de Hollywood que dispensava dublês nas cenas de ação para curtir uma das suas maiores paixões, o cockpit de um carro de corrida. Com o sucesso de Bulletin lançado em 1968, Steve McQueen levou a sua fama de rebelde das ruas para a pista e também para as gravações, com exigências para que Le Mans fosse fiel a uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial. O filme retrata o duelo entre o Porsche 917 e as Ferraris 512S que marcaram o início dos anos 70 nas provas de longa duração. Com seus principais takes captados por 20 câmeras durante as 24 horas de Le Mans de 1969, o realismo com cenas de uma corrida de verdade foi preservado. Os atores só entraram em cena no ano seguinte com as filmagens durante a prova de 1970, sem público e com captação de imagens mais fechadas nos carros e no pit lane. O diretor John Sturges, que já tinha trabalhado com Steve McQueen em Sete Homens e Um Destino e Fugindo do Inferno, foi o escolhido para dirigir o clássico das corridas de longa duração. Com o início das gravações, as diferenças entre Sturges e McQueen vieram à tona. O diretor queria um roteiro mais pasteurizado e formatado para Hollywood, enquanto o ator buscava o realismo da pista de corrida e não demorou então para que Liu Katzin assumisse a direção do filme. Katzin seguiu a risca orientação de McQueen e praticamente reedita o cinema mudo, com os últimos 37 minutos de filme ambientados somente pela trilha sonora e roncos motores, sem qualquer diálogo entre os atores. O Porsche Azul Celeste da Golf Oil foi a grande estrela do filme. O modelo 917 venceu a prova em 1970, mesmo ano das filmagens, com a dupla Richard Atwood e Hans Herrmann, marcando a primeira vitória da marca alemã na categoria em 1970. Todas as Ferraris em cena foram emprestadas de um distribuidor belga, já que Enzo Ferrari se recusou a ceder os seus carros para o filme, que tinha na bandeirada final a vitória da Porsche. O modelo 908 de Steve McQueen, utilizado como camera car, precisou se classificar de verdade para as 24 horas de Le Mans para estar na pista durante a corrida. Andou tão bem que chegou a ocupar a oitava posição e só não terminou na segunda colocação devido às constantes paradas nos pits para a troca das baterias das câmeras. Um dos takes mais realistas da corrida foi obtido com a instalação de uma câmera na janela lateral do Porsche 917, com captação de cenas inéditas no cinema, com o carro em alta velocidade e depois com a parada nos boxes em plano sequência. O mesmo recurso de filmagem foi utilizado para dar um realismo à cena onde o Porsche evita o acidente com o carro mais lento na pista para depois se chocar inúmeras vezes no guardrail até ficar completamente destruído. Com estilo próprio, pilotos de verdade e sem qualquer roteiro, Le Mans se transformou no cult movie do automobilismo, que ao lado de Grand Prix é o filme de corridas mais assistido de todos os tempos. Máquinas da Pan Máquinas da Pan Máquinas da Pan Máquinas da Pan Máquinas da Pan